Fala pessoal, você sabia que você consegue comprar a linha direto da Apco Aviation? Certo? Olha aqui, chegou para mim de Israel. Essas duas linhas que eu pedi, veio nesse envelope aqui e ainda veio com esse papel aqui, que é o papel do pedido. Show, né? Vou mostrar as linhas, como é que elas vêm aqui. Olha aí, elas vêm enroladinhas num tecido, como se fosse de asa, o mesmo tecido que usa nas asas, essa amarela aqui veio enrolada nesse tecido e essa verde veio nesse tecido aqui. E ela já vem com a costura certinho, tá vendo? Então, as duas linhas que eu pedi chegaram direitinho, certo? E agora, segue aí, eu vou fazer um vídeo agora aqui no computador, para ensinar vocês como pedir direto da Apco Aviation, sem intermediários, tá bom? Vem direto de Israel para a sua casa. Segue aí o vídeo no computador. Olha aí, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o site da Apco, tá? E vir aqui na sua asa. No caso aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu já estou aqui na Lift EZ, que é a minha asa, tá? Eu cliquei aqui, aliás, eu vim aqui em paramotor, apcoaviation.com, vai estar aí na descrição o link direitinho, tá? Não precisa anotar aí não. Então, você vem aqui, seleciona a sua asa, ela vai abrir aqui a página, e aí você vem aqui embaixo, ó, em suporte, tá vendo? Clica aqui em suporte. Em suporte, você vem aqui direto em Line Shop. Clica aqui em Line Shop. Aí você vai ser direcionado para esse site aqui, tá? Quem quiser ir direto é lines.apcoaviation.com. Primeiro que você tem que fazer é criar um cadastro. Então, você tem que clicar aqui em login. Eu já estou cadastrado, então já está aqui o meu usuário e a minha senha. Mas se você não tiver usuário e senha, você clica aqui em criar um usuário. Aqui você coloca todas essas informações, tá bom? Coloca o endereço direitinho e tal, e registra. Esse registro é gratuito. Depois que você registrou, o e-mail que você mandou aqui, ó. Quer ver, ó. Depois que você cadastrou, você vai colocar o seu e-mail, vai chegar uma confirmação no seu e-mail lá, tá? No caso aqui, chegou para o meu e-mail cadastrado, tá bom? No caso aqui, eu já sou cadastrado, então depois do cadastro, você vai só fazer um login. Cadastrou, tá? Aí você vai aqui, ó, Lines Home. Vai selecionar a sua asa. No caso, a minha é uma Lift EZ. O tamanho, no caso a minha é médio. E aqui ele vai para o mapa de linhas, ó. Tá vendo? No caso aqui, eu pedi, tá? Salvo engano, eu pedi essa linha aqui, que ela puiu, certo? Aí ela vem para cá. E eu pedi também essa linha aqui. Pronto. Já está feito, já está inserido as duas linhas que eu quero comprar da Apco. Eu vou aqui em Next. E a partir daqui, você pode modificar, tá? Ou confirmar. Lembrando que você tem que ter um cartão internacional para fazer essa compra, tá? Cartão de crédito internacional. Na verdade, na verdade, a maioria deles são. Então, você vai colocar aqui em Internacional, Post. Vai partir para o pagamento. E aqui, você vai colocar o endereço. Ele já vai te dar a opção aqui, ó. De colocar o endereço para onde você quer que envie, tá bom? Ou se você quiser colocar o outro endereço, você coloca aqui. E aí, depois que você confirmar aqui o endereço, você vai apertar em Continuar. Aqui em Delivery Details, você vai preencher mais algumas informações do pedido. Em Payment Method, você vai inserir o cartão de crédito, certo? E depois, você vai confirmar aqui. Quando você confirmar, vai chegar um e-mail para você, tá bom? É muito fácil de fazer. Aqui no meu usuário, no seu usuário, você vai conseguir acompanhar o seu pedido. No caso aqui, o meu pedido deu 28 dólares, tá? Eu quero ver aqui, ó. Nesse momento, eu quero deixar claro que demora um pouquinho, tá? Esse pedido aqui, ele foi feito no dia 6 do 2 e ele foi confirmado no dia 11 do 2 e chegou hoje, tá? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com essa questão de epidemia e tal, mas no site diz que é 20 dias para chegar. Mas se você tiver pressa, compra aqui no Brasil, tá bom? Mas é isso aí. O importante é que você consegue comprar linhas direto do fabricante, no caso aqui da Apco Aviation. Isso aqui é uma dica que eu estou dando, porque muita gente no voo, seja livre, seja de paramotor, não sabe que dá para pedir linha direto da Apco. Show? Então é isso aí. É só uma dica aqui do Mário Lira, piloto aqui do Asas do Xigu. Valeu! Valeu!